Me desculpe a insia, me desculpe a insia, a partir de agora mano, só putaria O moleque é cruel, sabe o nome dele, MT da Coronel Vai jogar xarejo, de noite de tia, vai jogar xarejo, de noite de tia No meio do baile, J-R-T-T, pau quebra depois do baile J-R-T-T, pau que é só socada, ela tá baga, ela tá baga, só socada Só com o peixe de trinta, só com a blogueira bonita, mais famosa que a Anitta Trocou na pista, não prendo, pago lá com o peixe de trinta Só com a blogueira bonita, mais famosa que a Anitta Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa, 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 se é bunda na Gok Raja Passa aqui, passa aqui, passa, se é bunda na Gok Raja Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa, se é bunda na Gok Raja Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa, se é bunda na Gok Raja Ela tá na onda, ela vem na pia, vem, vem, vem do Serrão Ela tá na onda, ela vem na pia, vem pra cá sem sentiment Vem do serrão Vem pra cá sem sentimento Pica, 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 pica A nossa da trova que te excita Puga Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa Passa e se apunda na água que rajina Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa Ela tá na onda, ela vem na pia Vem, vem do serrão Ela tá na onda, ela vem na pia Vem pra cá sem sentimento Vem do serrão, vem do ser Vem pra cá sem sentimento Pica, 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 pica A nossa da trova que te excita Puga Oiê, cheguei! Você sabe o que faz um homem se interessar por uma mulher? É no seu jeito de andar, de olhar, de sentar Isso chama muito a atenção dele Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no peste Tão cheia, pica, 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 pica Tão cheia, pica, pica Tão cheia, pica Tão cheia, pica, pica Tão cheia, pica Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu por vapor, você dá por gerente Se ela sarrou no pau, você sarra no peixe Bloque de pentão, pica de cavalo Bloque de pentão, pica de cavalo O bandido eu tô complexo que vai te pegar rola O bandido eu tô complexo que vai te pegar rola Tem que ser agora Entra pro beco queme, mama Tem que ser agora Entra pro beco queme, mama Eu não quero as moleco, por que a mulher pirâmia Parece que essa dupla é a dupla das pirâmetros Mas perde no momento, TH do primeiro astro As camisadas é da putaria, porra Então manda assim pra elas Sabe o nome dele? MT da Coronel Fumadora de paque, gostosa igual Tati, Isaac Apaixonada em Nike, e o meu fúzio do ponto strike Ela que é fuma duas e quanto preto só tá foda Vende short da Nike pra zarrar na minha cor Ela que é fuma duas e quanto preto só tá foda Vende short da Nike pra zarrar na minha cor Alegre de todas essas piranhas, o astro te convoca Vem pra igreja, só pra poder tá chato A bunda dela balança, vou gozar na bunda dela Igual bandido espirro lá A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro lá A bunda dela balança, a bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro lá Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro lá Sem carrozinho, sem carrozinho, sem carrozinho Quando falou que ia jogar com as amigas escutando essa aqui agora joga Sabe o nome dele? MT da Coroninha A bunda dela balança, a bunda dela balança, o astro da Nike A bunda dela balança, a bunda dela balança E meu fuzil do front stack Fala que é fuma duas e quanto preto só tá foda Vem se short da Nike pra zarrar na minha cor Alegre de todas essas piranhas, o astro te convoca Vem pro CPX só pra poder tá chota Que chapa, quer chapa, se diverte, então vem chapa aqui com o Zaú Tu vai chapa de skunk e royal salu Tu vai chapa de skunk e royal salu Que chapa, se diverte, então vem chapa aqui, vem chapa aqui, vem chapa aqui com o Zaú Tua foda é sensacional, mas eu prefiro um boquete A joelha eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me languza toda Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me languza toda O moleque é cruel, sabe o nome dele? MT da Coronel Que chapa, quer chapa, se diverte, então vem chapa aqui com o Zaú Tu vai chapa, se diverte, então vem chapa aqui com o Zaú Tu vai chapa de skunk e royal salu 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 Tu vai chapa, se diverte, então vem chapa aqui com o Zaú Foda é sensacional, mas eu prefiro um boquete A joelha eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me languza toda Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me languza toda Pra não me engravidar, tu vem e me languza toda O moleque é cruel, sabe o nome dele? MT da Coronel Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas torta É hoje que eu deixo duas perninhas torta Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que o alati O moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas torta É hoje que eu deixo duas perninhas torta Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que o alati Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa O moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que eu deixo duas perninhas torta É hoje que eu deixo duas perninhas torta Um cotoquinho de gente com uma ponta gostosa É hoje que o alati J.S. Faredão O moleque é cruel Sabe o nome dele? MT da Coronel O moleque é cruel O moleque é cruel Ultimately